Fala galera do pedal, estava aguardando essas encomendas há algum tempo, como vieram em tempo diferente Fiquei aguardando chegar tudo junto Aqui veio da Aliexpress, aqui veio da Shopee e aqui veio do Mercado Livre Então vamos abrir, vocês aí pelo título já sabem do que se trata Então aqui estão a Aliexpress, Shopee, Mercado Livre Aqui é o IGPS Sport 100, comprei aqui também a cinta cardíaca, capinha para proteger Aqui vem uma cordinha também e aqui para colocar no guidom, se eu assim preferir Então vamos lá, vamos abrir, ver primeiro o que vem dentro da caixa Aqui eu consegui um preço bem interessante, comprei por 102 reais na Aliexpress Porque aqui eu tenho visto ele chegando por volta de 300 reais E geralmente o vendedor coloca isso aqui, coloca uns dois itens desse aqui também Tá, mas 300, 300 e tantos reais Esse aqui sozinho eu comprei por 102 reais, se não me engano 102 a 104 e com os impostos que já foram cobrados Custou cerca de 120, 127 reais Demorou cerca de 20 e tantos dias para poder chegar O último que chegou foi o GPS propriamente dito Então vamos ver aqui na caixa o que que tem Bom, a gente vê que Vem apenas Aqui as borrachinhas E o adaptador de mesa E aqui vem o manual Vem em vários idiomas Vem em português também Então vem apenas isso, mas é um preço que convenhamos Vale muito a pena Já que aqui no Brasil O preço está muito, muito além, né? Desse valor que eu consegui lá Deixa eu pegar ele aqui Aqui está o aparelho, né? Eu não tenho mais o sós Para poder Estar comparando Ele vem com uma pequena película aqui, ó Por enquanto eu não vou tirar Deixa eu ligar ele aqui Ah, sim Veio com Veio com a bateria Depois eu vou Colocar aqui o O aplicativo Para poder fazer as suas configurações Isso aqui Eu sei que são Que é tudo configurável Aqui atrás Nós temos ainda Essa entrada daqui, né? Que é USB tipo C Estou dentro aqui do aplicativo Agora vamos adicionar o dispositivo Tentar conectar ele aqui Ver se é isso mesmo Vamos aparear Vincular o Strava Então eu venho aqui, ó Vincular outros apps Prontinho Já está atualizado aqui Só conferir aqui, ó Strava atualizado Então quem tem Esses outros aplicativos Também pode vincular Vou deixar aqui De lado Para a gente ver logo Esse monitor cardíaco, né? Preferir essa cor Negra, né? Então vamos ver o que que vem Que deve ser a cinta Propriamente dita Que Você pode comprar Só a cinta também Para depois Pôr o aparelho, né? Então está aqui, ó A cinta O manual Vamos ver se tem Em língua portuguesa também, né? O manual rápido Ah, está aqui, ó Em língua portuguesa também E aqui Depois, né? É só encaixar Cinta cardíaca Está aqui conectada Está vendo aqui A frequência cardíaca Agora deixa eu ver Só Só a capinha A capinha aqui do aparelho Deixar aqui de lado A proteção, né? Vamos ver Ah, veio uma película também Aqui está o aparelho Já tem uma película aqui Eu não sei se eu tiro Que ela é até grossinha Vou deixar ela aqui Mais um pouco E vou usar essa aqui Em outra ocasião Que ela parece ser bem Usada, né? Eu vou colocar aqui a A proteção Assim Isso aqui para ficar preso no guidom Deixa eu ver aqui Onde é que prende Isso aqui fica preso no guidom, né? Para evitar de perder Porque já Muitos ciclistas já perderam Seus Seus GPS Então isso aqui vai ficar preso no guidom Vou botar aqui para trás Aí Aqui está, pessoal Agora eu vou Vou na bicicleta Ver qual que eu prefiro instalar Por enquanto Se eu instalo isso de mesa Se eu instalo isso avançado Se eu coloco o contrário Aí depois a gente Eu mostro para vocês Quando estiver na prática Então é isso aí Valeu Isso aí, galera Agora nós vamos testar Aqui fora Eu coloquei ele aqui Sobre a mesa mesmo Então aqui, ó Com uma leve torção Ele sai Eu já coloquei Aquele fiozinho De segurança Então eu fiz questão De comprar esse fiozinho Por conta disso Para evitar alguma Alguma perda Então deixa eu ligar Vou ligá-lo agora Estou aqui com a sinta cardíaca Aqui, ó Já pegou aqui os dados Do batimento cardíaco Por aqui eu consigo ainda Mudar as minhas telas Então vamos lá Uma dúvida de muitos É, preciso usar sensor? Bom O sensor Ele não é essencial A não ser que vocês estejam Fazendo um treino interno Estou aqui na ciclovia Próxima da minha residência E já posso ir aqui, ó 15 km por hora E batimento a 130 Não estou aquecido ainda Só havia parado de filmar Porque eu estou filmando aqui Com o celular na mão Não é bom andar de bicicleta Quando a gente tem esse trânsito intenso Então aqui a gente Vem que eu estou com 700 Estou com apenas 780 800 metros Há 3 minutos Que foi iniciada a atividade 28 batimentos E altimetria de 13 Vem aqui a tela Agora em cima Só o abatimento cardíaco Está 130 E a inclinação aqui É 0 Então eu estou andando aqui Paralelo ao mar Aí Menos 0,8 Então aqui eu estou andando Com o São Paulo Estou gostando bastante mesmo Tem uma tela grande Não sei se são 2.6 2.4 Olha como o vento está forte Engana aqui em cima de mim E voltei aqui para outra tela Vim aqui para essa rua fechada Para me esconder um pouco mais do vento Então aqui não foi o objetivo de review E sim primeiras impressões Então aqueles que gostaram Dê um joinha Aqueles que não são inscritos Se inscrevam no nosso canal Comentem aí o que vocês acharam Compartilhem Até a próxima pessoal Valeu E aí E aí E aí E aí